Uhul! E aí, galerinha, beleza? Começando agora o Jogando Videogame Normalmente como Pessoas Comuns 25. E emoções fortes podemos sentir, né? Esse quadro é o quadro que eu tô de boas, tô com a casa toda bagunçada, tô com o cabelo todo despeiteado, e aí a gente faz aquele resumão do mês de julho de 2020. Quais foram os jogos que a gente jogou, o que a gente fez, as emoções fortes que a gente pôde sentir, enfim, né? Bora lá pra esse resumo e jogando normalmente como pessoas comuns, né? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o meu hack aqui, as novidades que a gente teve aqui, deixa eu colocar aqui. Eu lembro que eu mostrei pra vocês no episódio passado, no vídeo, que eu tinha feito esse suporte aqui pro... Pra deixar a televisão na vertical, e deu muito certo, cara. Eu não só gostei, como eu peguei, eu fiz outro. Aí eu falei, agora vai, agora nós endói na navinha, mano. E ó, e tem esse outro aqui, ó, ele chega e brilha. Eu fiz com outro material, tá? Depois eu vou mostrar ele funcionando, ó. Mostrar ele brilhando, que o celular tá carregando aqui agora. Mas antes de acabar o vídeo, né? E esse mês, o que a gente fez de interessante? Deixa eu pegar o controlezinha aqui, pá. Vamos pegar, acender a luzinha, pá. Agora sim, agora ficou de malandro aqui, ó. Vamos fazer uma baladinha? Deixa eu ver se dá pra fazer a balada aqui. Pá, a gente tá muito longe, mas não dá nada. Deixa eu ver aqui. Pá. Aqui, agora fica piscando aqui na loucura aqui, ó. Então, emoções fortes que a gente pôde sentir. Gente, só pra avisar a minha câmera, ela vai gravar 30 minutos ou 4 gigas. O que vier primeiro vai encerrar o vídeo automaticamente, né? E emoções fortes podemos sentir aqui agora, deixar aqui mais light aqui, né? E esse mês foi um mês de everdrives, né? Foi um mês que eu fiz o everdrive perfeito do Super Nintendo, né? Tô em reta final. Fiz o everdrive do Game Boy, do Game Boy Color, do Nintendinho. E agora, o everdrive do Nintendo 64. Por isso que eu vou mostrar ele pra vocês aqui. Vai sair vídeo deles, tal, né? E, cara, foi um mês muito corrido. Até um carrinho de rolemão eu fiz, mano. Emoções fortes. Ainda salvei oito jogos. E fui em busca do feijãozinho. Então, vou mostrar pra vocês aqui, um pouquinho aqui, né? Como o quadro é jogando normalmente. Vou mostrar aqui um pouquinho do Nintendo 64, né? Que roda Nintendinho, né? E ficou show de bola essa nova separação aqui. Ainda tô montando ela, tal. Deixa eu pegar aqui. 64 aqui. Bom, everdrive perfeito do colecionador do Nintendo 64. Cartão de 128 gigas. Vai com toda a existência do Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color e Nintendinho. Só do Nintendinho são 50 mil jogos separados em 720 pastas. Cara, é muito jogo. É muita pasta. Eu acabei de fazer a última remessa aqui. Eu coloquei na pasta Nintendinho aqui. Entrei e pá. Everdrive perfeito do Nintendinho. Mano, é 52 mil jogos. É muita coisa. E aí eu peguei e fiz aqui a pasta Hacks. Olha que da hora. Você põe pra frente, mano. É tudo Hacks separada. Mano, pensa num trabalho que dá fazer isso, mano. Mano, isso é que dá. Mano, mais trabalhoso que isso é fazer um carrinho de rolemã. Eu fiz um carrinho de rolemã. Postei no Facebook. A galera comentou lá. 99 pastas de jogos Hacks, mano. É muita coisa. E aí eu pensei que eu ia fazer um carrinho de rolemã em 3 horinhas. Vixe Maria. Gastei 3 dias pra fazer um carrinho de rolemã, mano. Dá trabalho, hein? Mas ficou bonito. O resultado ficou satisfatório. Pasta Mario é o que iremos jogar hoje, né? Pasta Mario. Olha, tudo Mario separado por categoria. Mario Bros. 3. Aí cada pasta tem 200. Aí aqui, ó. Mario Bros. 3, parte 3. E eu faço essas artes também. Fica show de bola. Dá uma nova cara pro Everdrive, sabe? É um Everdrive perfeito, diferenciado. Aí entra aqui. Vamos deixar lá atrás. Super Mario 3 Remix, revisão 2B, NES, ROM 768Kbytes. E o que é isso? É uma ROM muito, mas muito pesada. E essa hack aqui, ela é bem legal, né? O pessoal que acompanha eu sabe que eu curto muito jogar jogos hacks. Apertou aqui. Ó, você vê que ela já tem uma mistura do Mario Bros. 2, né? Mas aí quando você vai jogar, mano, ela tem o padrão do Mario Bros. 3. Com telas do Mario Bros. 1. E o que eu achei mais legal dessa hack é que ela funciona, mano. É porque tem muitas hacks de Nintendinho que não funcionam, mano. Mas outra coisa que eu queria falar É que o Nintendinho, ele roda perfeitamente No Nintendo 64. No 64, a penúltima atualização dele, que saiu Foi a que dá suporte pra jogar Nintendinho. Eu achei que, mano, isso super valorizou o Everdrive. Sem falar que ele também roda. Olha essa parte aqui, ó. Sou uma vagabunda Sou uma vagabunda Sou uma vagabunda Sou uma vagabunda Emoções fortes podemos sentir E aí é só Olha, os caras colocaram um checkpoint aqui Caralho, rapaz Então O que foi da hora? O Everdrive do Krix, que é o meu Ele roda Game Boy Ô, borracha Ele roda... Eita, quase que eu fui pro saco Ele roda Game Boy, Game Boy Color E Nintendinho São três bibliotecas Aí o Everdrive O ED Blues Que é o chinesinho Esse aí ele roda mais jogos Mas os jogos não ficam bom na emulação Então no cartão de 128 GB que eu tô vendendo Do... Do Nintendo 64 Ele vai só com essas quatro bibliotecas, né? Tipo, só com essas quatro, né? Tipo, então 70 mil jogos pra você jogar aí, mano Tô calmo Mapa Mundo diferenciado também Olha o Slow Down Eita, porra Eu tô muito boneco na tela, fi Dá Slow Down Olha aí, ó Agora já não tem, ó Olha lá A musiquinha ficou legal, né, mano? Caiu uma hack aí Que... Ai! Mano, eu pensei que era um buraco, velho Eu jurava que era um buraco, mano Vem se uma musiquinha legal, né? Opa! O que porra é borracha? É que eu tô errando Porque jogar de lado assim é ruim, mano Não, pera aí Deixa eu jogar Caralho, borracha Pra frente Checkpoint Olha, mano Caralho Caralho, borracha Eita, pera Caralho, borracha Vamos matar eu aqui Uh! Tá aí uma hack aí Interessante Só pera a gente que eu tô filmando Porque vai que eu tô conversando com as paredes aqui A pior que tá filmando Ô, a câmera tá meio ruim Vocês nem falam nada, hein, mano Vamos aí, vamos nessa Deixa eu conseguir diminuir o brilho Mas eu acho que o brilho já tá diminuído Tá, brilho Pro Eu vou deixar no Pro Aí no Pro fica mais da hora, né? Ah, se não ficar também Fazer o quê? É o que tem pra hoje Sobre as lives do canal Não tô conseguindo fazer live O PC tá zoado Tô sem placa de captura E o PC tá zoado Então Editar vídeo Não tô editando vídeo Tá É um vídeo ou outro Alguns vídeos eu tô editando pelo celular E é isso, mano O canal tá praticamente quase parado Né? Tô jogando mais Esse mês aí eu salvei oito jogos Caralho, borracha Não falou nada aqui, ó Meu, jogar meio de lado assim é rama Checkpoint Caralho, borracha Vai voar mesmo Casinho E aí? E aí? Ok, ideia Mano É muita brisa, mano Os cara colocou Nessa versão hackeada Os cara meio que colocou A mistura de Mario Bros. 1 Mario Bros. 2 Mario Bros. 3 Fizeram um remix A princesa, como sempre, né? Não tá aqui, né? Tá em outro castelo Bom, vou jogar só mais uma telinha aqui Porque não dá nada Ixi, já não ia Não vou jogar mais essa tela, não Vai, borracha Pua Pua Matei, filho Volta aqui Matei, filho Rapaz, eu odeio a tela d'água Na verdade, quem que não odeia, né, mano? Apesar que ficou muito... Oi, cara Ficou muito bem feita essa tela, né, mano? Eita, cuzão Imagina, se tivesse o poder do sapinho aqui, mano Olha, tem os moedão na tela Pra você coletar, mano Só que aí tem um esqueminha, né? Você vem aqui Cai E pegou É, a tela tem aquele negócio Se você for nadando no meio da tela Vai mais rápido, sabia? É bem simples a versão hackeada E eu pensei que já estava acabando E não acabou a tela Bom, vou pular aqui Onde está isso aqui, ó Ô, viado Pronto Mano, eu ia pular sem o negócio Sem a plataforma, mano Outra coisa também que vale ressaltar Oi, caramba Outra coisa que valia ressaltar É que as telas são grandes Bom, galerinha Está aí um pouquinho Estou jogando videogame normalmente Como pessoas comuns Vou até deixar o mapa mood aqui, ó Que ele tem um negócio diferenciado Eu vou só mostrar pra vocês aqui O negócio que eu falei pra vocês Que brilha Porque ficou show de bola Ah, e também vou falar pra vocês O... Os jogos, né? Que eu salvei esse mês Né? Mas foi legal Esse Mario aqui Olha que da hora Os power up Agora, esse power up aqui Eu não conheço não, mano Esse aqui é bruxão, hein? Esse outro aqui Eu também não conheço Tem dois Tem uma chavinha ali Né? E o mapa mood Né? Ficou show de bola E aqui Né? Que nem eu falei pra vocês aqui, ó Dá um liga, ó O negócio aqui, ó Aí você... O bagulho brilhando Mano, ao vivo Ficou muito bonito, cara E eu... Mano, eu sou... Eu gosto de fazer os negócios caprichados, mano Eu sou bem perfeccionista, mano Aí eu ponho aqui, ó O negocinho aqui Aí você vê o negócio Vai brilhando tudo ali, ó O negócio ficou muito bem capado aqui No último jogando, normalmente Eu salvei Icaruda, né? E... Entre outros jogos Né? Ah, o controle que chegou Mês passado Não cheguei a gravar vídeo dele ainda Tal Mas já saiu uma palinha dele no vídeo, né? Quem acompanhou o canal Pensa num controle maravilhosamente Raro E lindo Injogável Né? Ponto negativo desse controle Ele não funciona O jogo Icaruda Quando você coloca Icaruda Essa alavanca Ela desativa Aí... Dá ruim, mano Mas... Tirando isso Todos os outros jogos Funcionam, né? Não dá nada Ah, e eu vou falar pra vocês também A listinha de jogos Que eu salvei Que eu já salvei 113 jogos No desafio Vem na Vibe Tá? Pro pessoal Falar assim Ah, colecionador Como que eu faço Pra eu participar Eu não tô acompanhando mais As postagens Ó, gente As ROMs novas Grupo colecionador Facebook Tudo tá lá Né? Quem se interessar no Everdrive O meu endereço eletrônico Tá aqui embaixo Na descrição Eu tô vendendo o Everdrive Do NES Do Mega E o do 64 Lembrando que o do 64 Ele é o mais caro E o mais trabalhoso Né? Então Ah... Como é que eu falo? É... É um negócio assim É um trampo violento Antes de você saber O meu preço Eu acho que é interessante Você saber O... O... O conteúdo Né? Que, mano Dá um trabalho Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu vou falar os jogos Né? Que eu também esqueci De falar no último Vem na Vibe Jogos que eu salvei Esse mês No mês 7 Julho de 2020 Vamos lá Eu tenho a minha listinha Aqui 113 jogos Aqui São os jogos É... Street Fighter Alpha 2 MSU Do Super Nintendo Foi o primeiro jogo Que eu salvei Que é um carinha lá Do grupo colecionador Que me indicou Essa ROM Né? E um abraço pra ele Não sei qual é o seu nome Eu acabei esquecendo Não vou lembrar Faz um mês E essa ROM Do Street Fighter Zero 2 MSU 1 Ela tem um som original Do arcade E os caras Removeram Os loading Aquelas travas Sabe? Quando você Você joga Street Fighter Zero 2 E é aquele slowdown Puro Os caras removeu isso A ROM roda lisa Mano Perfeita Tipo 95% Consertaram ela Dead or Live 1 Do Saturno Isso é o primeiro jogo De Saturno Que eu salvei Não vem na vibe Né? Muito bom Dead or Live 1 Pena que não é equilibrado O handicap Do sangue, né? Mortal Kombat 3 Ultimate Do Saturno Né? Que eu já Mano muito difícil Pra matar Aquele Montaro É embaçado O Shao Kahn Você mata com qualquer boneco A versão do Saturno Mas o Montaro Meu irmão Deu trabalho Sonic Wings Especial Segue a Saturno Também Que eu salvei pra conhecer O Icaruda Do Dreamcast Eu salvei duas vezes E joguei 10 horas Pra salvar um jogo Que só tem 5 telas Pensa num jogo Nervoso É Icaruda Mano O jogo é top Mano E eu não consegui matar O quarto mestre Porque é por tempo O tempo acaba Você passa de tela Do mesmo jeito Mas eu salvei ele Gastando 15 continues E você só habilita Continua infinito Após 7 horas de jogo E eu não sabia Que a cada 1 hora Você ganha um continue Aí depois de 7 horas Continue free play Só que aí Eu não sabia Desse esqueminha sujo Eu tava jogando Sem memory card É uma besta mesmo Giga Wings 2 Do Dreamcast Também salvei Muito bom O Jojo Adventures Do Dreamcast E o Jojo's Bezinhos